Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Papai Blocks Games com a mamãe Oi galerinha do Youtube, aqui é a mamãe Blocks Games e hoje eu sou a Fomni E hoje eu sou o pai Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a papai Blocks Games e hoje eu sou o Jax É isso aí E hoje nós vamos jogar Centopeia E se você ainda não é inscrito no canal já, vai se inscrevendo no canal Ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo novo e Deixe o like, Blocks, vamos lá? Vamos lá Ai 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 Jax, para de ficar balançando as suas perninhas Eu vou sair daquele círculo de pau e estou cansado Ai ai Jax Eu vou dar minhas pernas pro alto Ai Jax, eu não gostei daquele dia que você me empurrou, hein? Eu te empurrei? Qual deles? Foram vários dias que eu te empurrei, né? Ai hoje de manhã mais cedo você me empurrou de novo Ah tá O que foi Jax? Ai Que isso Jax? 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 Uma hora mais tarde Sarinha? Sarinha? Oi Você viu o Jax por aí? Não Pera aí Passos? Pegadas? Pegadas? Que isso? Ah Jax? 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 Vou pegar você Não Sarinha não cai no chão não Sarinha Ai vai pelo outro lado eu vou pegar essas meninas eu sou o dia que você vai nos pegar e a gente te matar a gente vai ficar a gente precisa fugir do dia que vai sair isso aí vai por aí ela eu não tenho medo dele não desse coelho aí nesse coelho que não escova os dentes e tem o dente todo amarelo e a rosto não usa macacão eu vou te pegar eu duvido eu que vou escapar enquanto você vai tentar me pegar eu só acho que vocês só vão conseguir escapar se a galera nem lembrar de você vai ter gente que não deixou tá não sério gente então eu vou contar até três vocês tem que ter deixado um dois e três deixa o like mas a galerinha vai deixar não porque eu vou te pegar não vai pegar não vai pegar não vai pegar sim não vai pegar não me deixa muito feio muito feio muito feio muito feio eu não tô vendo essa lenta ali é a chave vermelha é a chave vermelha oi sarinha ai volta aqui sarinha oi sarinha não 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 oi sarinha oi sarinha oi sarinha eu tô falando que eu não tava me achando ai me esquece Jax ai não gente me esquece pô menino fica de cobaia que fica de cobaia sarinha ai não gente ai eu quero ir embora ai eu quero ir embora desse lugar me pegar sarinha que isso não vai embora desse lugar não pô menino você vai ser sem mim vem cá sarinha ai eu quero ir embora ai eu acho que é aqui cruza precisamos encontrar a saída sarinha sair desse lugar aqui entra aqui entra aqui entra ai se o sarinha me paga te pago quanto? não sei o que eu vou pagar agora ai pode ser volta aqui me deixa me esquece vê se eu tô lá na esquina vou ver ah tá já usei todas as vezes oi sarinha quer fugir? é não vai fugir não Ai, ai, ai Sarinha, aquele negócio Aquele negócio, sabe? Ah, tá, sai Que isso? Ai, solta a Sarinha Quase Ai, Pome, você já Agarre ele Ai, que bom que você agarrou Glória a Deus Você precisa me ajudar, Sarinha Ajudar em que? Ai, usando aquele negócio nele, Sarinha Mas que negócio? Ai, não sei, Sarinha Ah, tá Ai, a chave azul Eu falei Cadê, cadê, cadê ela, gente? Não era a chave azul Nossa, que isso? Deu uma garrafada Ai, minha cabecinha Ai, minha cabecinha Sarinha, nós vamos fugir daqui Voltar para a vida real Yes, let's go Eu vou deixar de ser É, a Pome, menina Meu Deus do céu Pronto, cadê ela? E vou voltar a ser a Mamãe Blocks Games Cadê ela? Vou pegar a Sarinha Vai pegar não Pome, Pome Oi, Sarinha Ai, nossa Que isso? Eu não peguei ela O que foi? Pome, Pome Vai para a saída já Eu estou com a chave branca Tá bom, eu estou Eu estou aqui na saída Não vai não Vamos Aê, conseguimos Ai, gente Eu amo esse programa de TV Ai, ai Ai, eu amo também Nem estou olhando, na verdade Saudade daquele vácuo, hein? Não, rapaz? Eu, hein, Jack? Você é muito estranho Sarinha está olhando para o teto, né, Sarinha? É, Sarinha? Não, estou olhando para o chão Sarinha? Ai, Sarinha Que isso A Sarinha está se remexendo toda Eu me remexo muito Uma hora mais tarde Sarinha? Ô, Jacks Cadê a Sarinha, Jacks? Será que ela foi para o digital cerco? Será? Eu estou achando Mas como é? Tem um pé de galinha aqui, ó A pegada de galinha Eu não sou galinha? Cadê a Sarinha? Oi, pessoal Boa, menina Já vou te pegar Vamos lá, Jacks Vamos embora, Pondre Que essa menina está doida Eu não estou doida Eu só esqueci Meu remédio de esquizofrenia Ai, eu não acredito, gente Que a Sarinha Virou uma centopeia Que triste Estou no chão, gente Estou no chão Ou será que eu estou no teto? Eu não estou maluca nada É a mais bonita Você está mais bonita? Você está brincando, né? Vamos ver Você não viu as coisas Você não viu as coisas Ah, é? Não existe mais bonita É linda Ai, meu Deus A Pony me atrasou Oi, Pony Ai, ai Sarinha Sai de perto de mim Sarinha Me deixa em paz, hein Ai, Sarinha Pela que é aqui, gente O quê? O que você quer comigo, Sarinha? Estou procurando o vácuo Já que você gosta tanto Sarinha, peço, chulé Eu achei o vácuo, Jacks Que você queria tanto Ai, cadê essa Pony? O que é que é o Pony? Eu não abriu a porta aqui É você que tem que abrir Por que eu tenho que abrir tudo, Jacks? Você não tinha pego o negócio? Você é chato O que eu peguei, eu abri Eu usei Ai, não abri nada E você que não acha nada Ele não pega nada Eu tenho que fazer tudo, hein Que engraçado você Vai, Amber, Jacks Usa essa chave Olha lá, Sarinha Tá vindo Ai Ai Não, eu vou ir na Pony Porque a Pony É mais um Ai Ih Ih Ah Tá com nada essa sarinha Olê, olê, olá Uh, uh, uh Não é de nadar Ai Usou a chave, Jacks? Usei, vê lá Gente Ah, o Sarinha tá guardando caixão Eu não tô guardando não Tava procurando se a palma e eu tava ali Tá bom Essa sarinha pensa que me engana Me engana? Me engana Me engana? Não, 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 não É por isso que eu sou a melhor Nossa, cara da sarinha Que isso? Que sorriso é esse? Eu sei, eu sei Sorriso maroto Ai, ai Ai Hoje eu tô bem largada Como assim largada? Largada Você foi abandonada? Abandonada é algum papo Ai, eu só quero ficar de boa Eu não quero fazer nada Ai, nossa Só quero ficar na curtição Gente, a gente não tá em digital circuito Mas vocês estão assim Ué Ai Ai, Pômini Que foi, Pômini? 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 Ela não fosse o digital Você quer virar um monge, Sarinha Mas cadê? Ah, cadê? Ai De novo Pômini? Cadê? Pômini? Ai Cadê você, Pômini? 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 Que isso? Eu estou aqui Meu Deus Você dá pra mexer o chapéu Corre, corre, corre Corre Só fui eu Vamos lá, Sarinha Vamos fugir da pômini Ai, gente Vai pelo outro lado Meu Deus Gente, eu tô a centofeia mais linda Que vocês já viram A centofeia A centofeia, né? Centofeia Centofeia nada A centofeia Eu sou a centofeia Linda Cento linda Eu sou a cento linda Sinto muito Você não é linda Sinto muito Você não é linda Cheguei Eu estou com muita fome Eu estou com 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 fome Cuidado, Sarinha Então come E não é pra nos comer, não Porque, olha só A minha carne é muito ruim A carne do Jax, olha Delícia A minha carne de corrida Já tinha que ser uma delícia Eu sei Então Você sabe Você já É carne de coelho ver Não é não É carne de coelho é boa É muito boa A carne de coelho Então não me pega Pome Ah, volta aqui Jack Ah, de socorro Essa chave azul já usou, Sarinha? Não sei Não, não, não Já, já usou sim Volta aqui, Sarinha Volta aqui Volta aqui Eu vou pegar a Sarinha Você está longe Eu não vejo a hora De pegar a Sarinha Gente, eu não vejo a hora Sonha mais, sonha Ai, eu estou sonhando Com esse dia Ai, que pena Que nunca vai acontecer Né, amor Ai, Sarinha Olha a menina Vai ver ela, Sarinha Ai, meu Deus Volta aqui Daí Socorro, Sarinha Jax Jaxinho Não, me despaixa Jax Jaxinho Volta aqui, Jaxinho Não Volta Jaxinho Volta aqui Socorro, Sarinha Já quebrou lá Eu quero te pegar Onde? Não, quebrou não Ah, no cartão, menina Que quebrou o cartão Tô com preguiça Quebra você Ai A pô, menina Ai, meu Deus Ai, Jax Você é ruim Pra caramba, hein Ai, Sarinha Eu sou boa, Sarinha Eu vou ser seu papo Ai Isso, Sarinha Bem feito pra ela O que foi Tá incorporando O que? Agora A Sarinha Me pega Agora A Sarinha Me paga Ou melhor A Sarinha Bateu na minha cabeça Eu comecei a falar Nada com nada Agora A Sarinha Me paga Pega Sarinha Me pega Cadê o martelo, Jax? Eu vou pegar a Sarinha Eu tô por aí Jax, o que? Cadê o martelo, Jax? Não sei Você que usou? Não, eu não usei não Usei Usou sim Eu usei? Tu não quebrou nada não? É, eu quebrei ainda mesmo Eu usei agora? Essa Sarinha Essa Sarinha Eu nem me lembro Eu usei Ai, vocês não se lembram de nada Vocês não sabem de nada Vocês estão perdidos Oh, my God Volta aqui Volta aqui Eu tirei um pouquinho da tua vida Que eu vi Eu tirei um pouquinho da tua vida Cadê Sarinha que não faz nada? Ai, eu não sei Eu não tô achando esse martelo Não acha nada, hein, Sarinha Para de miar, pô, menina Você não é gata Só se for gata do lixão Mas gata do lixão Tá melhor do que você Com esse teu carão Miau Vem, Sarinha Vem aqui, Sarinha O que é que você? Vem aqui, Sarinha Ué, eu tô atrás de você Onde? Ah, onde? Onde? É bom pra você tomar cuidado Sarinha, cadê o cartão? Ah, gente Aqui, aqui Tá aqui, Jax Onde tá o martelo? Aqui, Sarinha Vem aqui, Sarinha Pegar o martelo Que tá aqui comigo Que mentirosa Tá aqui comigo, Sarinha O martelo Onde o Sarinha Enfiou o martelo, gente? Nem te conto, papai Meu Deus do céu O que nem sabe? Será? Sarinha não precisa Produzir o martelo, Sarinha Que burra Tá sério pra ela Onde? Olha o cartão Não tá aqui Também Ai, não Onde tá o martelo? Sarinha Ninguém sabe onde tá o martelo Meu Deus O que essa Sarinha fez com esse martelo, gente? Aqui só precisa do cartão Galerinha, escreve aí Onde tá o martelo? O que Sarinha não sabe de nada Sarinha não sabe de nada Vocês vão ficar presos aqui pra sempre Ai meu Deus Que legal Peguei a Sarinha Peguei a Sarinha Sarinha não conseguiu achar o martelo Você sumiu com o martelo e me deixou na mão Nossa, Palminha, olha só Até o jogo não gosta de você O seu nome aqui tá... Ninguém Você é ninguém Sarinha deixou esse martelo aonde, gente? Aonde? Aqui, achei Achei o martelo Que mentirosa tá andando por aí Eu acho que ele foi parar no círculo digital Vem aqui, Jackson, eu vou te entregar o martelo Vem cá, Jackson Tá aí Poxa, Sarinha Você me decepcionou Tem uma porta que... Só falta... Ela tá vindo, ela tá vindo Não, não pode Vai, calma, isso rápido Nossa, mas tu é lerdo, hein, Jackson O martelo que é fraco Meu Deus Quebrou Ai Volta aqui Tchau Ai Socorro, Sarinha Sarinha não pode me ajudar mais, galeria Vai, Jackson, foge Volta aqui Vai, abre Aê 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 Mas, sim Então foi isso, pessoal Espero que tenham gostado do vídeo Já deixa o like, Blocks E tchau Tchau, pessoal E não se esqueça de se inscrever no canal Tchau, pessoal Até amanhã Tchau Tchau Uhul Sarinha Blocks Games É pura emoção Sarinha Blocks Games É o canal da diversão Sarinha Blocks Games E não se esqueça de se inscrever no canal E não se esqueça de se inscrever no canal